Olá meus amigos e minhas amigas, como é que vocês estão? Estamos aqui dando início a mais um conteúdo com informações atualizadas sobre o maior time de Minas Gerais em um canal que é feito de cruzeirense para cruzeirense. E prestem muita atenção, família. A primeira informação que eu vou divulgar com vocês é o embrólio entre as diretorias de Cruzeiro e Atlético Mineiro para a partida de domingo na Arena MR100V. E lá está tendo uma polêmica danada porque o Atlético nem sequer queria liberar a torcida visitante para o Cruzeiro. O que chega a ser engraçado, porque na partida de ida, quando o Cruzeiro enfrentou o Atlético lá em Uberlândia eles vieram pedir essa carga de ingressos visitantes e o Cruzeiro liberou simplesmente 15% da carga máxima para o Atlético Mineiro. E agora que é a nossa vez de jogar na casa do adversário, nós não poderíamos ter os 15%? Peraí, isso aí está muito errado. Primeiro que o Atlético queria que vetasse a torcida visitante. Porém, a Polícia Militar de Minas Gerais negou que seria vetado. Eles disseram que o estádio tem sim a capacidade de receber torcedores visitantes. E só lembrando a vocês, eles têm a preocupação com a quebra do estádio, com aqueles torcedores babacas que vão para o estádio só para destruir o patrimônio do outro. Mas não se preocupem, porque se isso acontecer, o culpado vai ser o Cruzeiro. Se isso acontecer, quem vai pagar os custos são o Cruzeiro. Então o Atlético não vai sair prejudicado nesta situação. E pelo amor de Deus, né? Os torcedores que vão no estádio, que se comportem como gente, como seres humanos na sociedade atual. Nesta quarta-feira vai ter uma reunião. O Cruzeiro pede os mesmos 15% para lotar toda a sua capacidade permitida no estádio da Arena MR100V. Lembrando a vocês que dependendo do lado que você estiver no estádio, não vai dar para ver todo o jogo. Agora vamos aguardar. Reunião acontece na quarta-feira e mais detalhes devem acontecer. E eu vou trazer as atualizações aqui para vocês. Olha só, família, agora falando na partida de quinta-feira, o Cruzeiro pode ter problemas. Eu estou falando do atacante Wesley, que sentiu durante a última partida, teve que colocar ali um gelo no joelho. E também tivemos a saída do lateral direito o Willian, que levou uma pancada na cabeça, onde ele acabou sendo retirado. Chega a ser até um pouco interessante, porque durante o jogo o Willian queria voltar ao gramado, porém a comissão médica ali do Cruzeiro não liberou para que o jogador voltasse ao gramado. Entrou o Elibelton Palacios e o resto é história. A gente sabe como o Elibelton Palacios foi muito mal naquele jogo. Cara, não sei de onde tiraram o Elibelton Palacios, mas está mal demais jogando pelo Cruzeiro. E aí a gente pode ter mais dois desfaltos. Cara, o Willian precisa cumprir um protólogo de saúde por conta da pancada na cabeça no jogo contra o Cuiabá, apesar de não ter sido nada mais grave, mas também pode deixar o jogador de fora. Já o Wesley recebendo aquela pancada no joelho, é quase 100% de certeza que ele não vai ser relacionado para o próximo jogo. A verdade é que o Wesley é reforço para a gente. Gente, o Wesley, eu não tenho paciência nenhuma mais com o Wesley. Pior investimento da SAF do Cruzeiro. Ah, mas já fez quatro gols no Campeonato Brasileiro. Gente, são muitos jogos para poucos gols. São muitos jogos para poucas assistências e muitos gols perdidos na cara do gol. O Wesley é um arrependimento gigantesco da nossa diretoria. Já o Willian que fará muita falta. Por quê? Porque o Elibelton Palacios que está à disposição. E o Elibelton, meus amigos, não jogou nada desde que chegou no Cruzeiro. A gente tem a expectativa também do Wesley Gasolina aparecer na lista dos relacionados, já que o Willian virou dúvida de última hora. Vamos aguardar e esperar para saber qual é o time que o Cruzeiro vai relacionar contra o Flamengo. A próxima informação que a gente vai divulgar com vocês é sobre a parcial dos ingressos para a partida de quinta-feira contra o Flamengo. A gente tinha a expectativa de 50 mil torcedores. Sim, tínhamos. Tanto que o Cruzeiro liberou a carga de 50 mil ingressos. Porém, até o momento, nós ainda não tínhamos chegado aos 25, 26 mil ingressos. E é até compreensível, né? Porque o Cruzeiro, meus amigos, o Cruzeiro não ganhou nesta temporada no Mineirão. Até agora! Nós já estamos, no mês de outubro, indo para novembro. Até por isso, a gente vê ali um desânimo, principalmente das caravanas, que saem de longe para ver o Cruzeiro, que saem do outro lado do estado para ver o Cruzeiro. Então, até um pouco compreensível. Mas a expectativa ainda é de cerca de 35 a 40 mil torcedores empurrando o Cruzeiro para a próxima partida. 50 mil, 60 mil? Eu acho difícil demais de acontecer. E só lembrando também que o Cruzeiro divulgou recentemente aquele passaporte dos últimos seis jogos como mandante. E mesmo assim, nós não tivemos, até o momento, o Cruzeiro tendo esta carga aí na casa dos 40, 50 mil. Se continuar do jeito que está, o Cruzeiro não deve lotar os 50 mil que foram disponibilizados inicialmente. Vamos aguardar e esperar mais detalhes para saber quantos torcedores estarão presentes nesta quinta-feira apoiando o Cruzeiro contra o Flamengo, adversário dificílimo e teríamos também a estreia do Tite como treinador do Flamengo. Eu espero que o Tite já não comece bem por lá. É um grande treinador, mas deixa a partida contra o Cruzeiro passar para depois ele começar um bom trabalho no Flamengo. Agora, família, encerro por aqui o nosso conteúdo. Espero de coração que tenham gostado do nosso trabalho. Se gostou, deixa por aqui o seu gostei e também já se inscreva no nosso canal. Fica com o meu grande abraço, fica com Deus e até a próxima. Fui! Fui!